um bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos em mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente o vídeo do e cruz online referente algumas questões tá foi lançado o jogo a gente vai falar sobre aqui a questão é né do que simplesmente a questão é da loja de que pois é galera loja de elora e o pessoal tá meio brabo né eu não lembro qualquer o comando aqui cadê personalizar o ui beleza já vem a personalizada eu quero tirar o medidor daqui de baixo porque que não sai cara tá bom não tô conseguindo tirar aqui a opção que eu gostaria de movimentar que o medidor de e vitalidade também estresse daqui eu não gostei muito perto aqui ó ele não clica porque não está ativado provavelmente em três e não sei se é mas enfim a gente vai falar aqui sobre a loja de elora né então paciência coisa é vamos lá então eu queria um bonequinho aqui super pequeno mas olha o tamanho do pulo do boneco cara olha isso muito engraçado né mecânica que não abrange mas vamos lá é se você não for inscrito no canal cara se inscreva-se né e se você já for inscrito no canal não é possível abrir loja nessa região eu não queria ter que fazer nada aqui mas enfim é vamos comentar só um pouco assim enquanto isso vou lá que o tutorial cara é porque o revo e para loja direto é o que que conta porque eu já joguei o beta que acontece o pessoal falou muito lá no facebook referente essa loja de cash que tá tudo desproporcional tanto o valor da elora quanto o valor de o volume é tem itens de cash ali que podem desbalancear o servidor o dw lá que se não me engano acho que não sei se é deathweaver death reader daqui alguma coisa ele fez um vídeo antes de ontem três horas de live se eu tava dando uma olhada e ele fez uma publicação é que ele vão pular aqui também que eu já vi interessa muito isso e que acontece ele ficou meio decepcionado com essa questão tá eu vou jogar não vou jogar de mago é tô gravando aqui pelo pelo set e dá pra ver aqui que tá consumindo muito processador e tá consumindo pouca placa de vídeo isso daqui é o motivo do jogo estar fica todo lugar mano aí é um problema é que o processador tá literalmente dando gargalo aqui cara é muita coisa para processar fps que tá em 35 então vocês já imaginam que o jogo não foi tão bem otimizado assim tá aí meio que paciência vamos ver se aqui agora a beleza abriu a loja de laura e que acontece aqui galera é depois eu vou taxar sem gravar quanto que ficou fps vou postar na descrição e se que é um pequeno problema tá na loja aqui do do zeluns porque os pacotes aqui acontece aqui ó é os pacotes vip pacote de elite pessoal eles dão é coisas que afetam tipo 2 inteligência 3 inteligência é aqui tão alguns itens que estão vendo aí natal tá a guardião essa cena pacotes de elo e não se vai usar muito parece que dentro do jogo né e a recompensa de elo por dia ou jogado é muito baixo é muito baixo aqui ó frasco profundo de força um peck com 10 ou seja esses pacotes aqui eles dão destreza força inteligência é o tal do pacote premium né que por sete dias né 50 anos ou você compra aqui por é de me flip investidas né é que eu já sei aqui o zeluns tá outra coisa também que o pessoal achou muito ruim cara a bolsa vem aqui tem 16 espaços nessa bolsa é que uma bolsa com 12 não me engano a bolsa normal cara é uma bolsa de 24 que o próprio jogo deveria ter aqui de novo o cara gasta aqui uma bolsa por 30 dias e pode usar 24 espaços tá e vai ter missão que vai da bolsa etc paciência aqui também é para pegar os monstros tá aqui a marca do visual ebisal ou seja provavelmente isso é que não tiver padrão padrão do jogo vai ser complicado vai demorar mais né alguns itens também não vale a pena você compra por aqui e tem algumas questões aqui referente à questão de skins né é que não pode melhorar e tal aqui acho que é só custo mesmo só os bichinho aqui é conjunto do verão 30 dias não só que o problema é que isso o efeito do conjunto são três partes só e da ataque global mais 39 defesa geral mais 36 mais 300 de vida o que mexe no status que é meio complicado não tem que tomar cuidado com esses itens aqui o pessoal estava reclamando demais referente a essa questão de convenância tá é aqui também tem o frasco do sucesso para você domar o bicho seja é complicado essas coisas que ajudam a domar os monstrinhos aí assim outra coisa que o pessoal falou também é que tá muito difícil de você comprar o tal do ilum o tal do ilum aqui tá muito mais caro que no servidor americano então isso é um problemão o que que acontece aqui ó já vem algumas alguns monstros aqui ó e promoção de inauguraciones isso daqui pode vir a ser um problema é que você ganha o título do herói mas provavelmente o título do herói ele dá algum bônus ou não mas não sabemos ainda é mais fica essa questão pra quem achou se o jogo vai ser peito em ou não a princípio tá meio que entre as um peito fértil porque porque tem um pacote aqui do cavaleiro elite né e as poções recuperam energia do familiar tem por cento tem um pacote que aumenta xp tá eu vou conseguir mostrar pra vocês que ele aumenta a xp em 10 por cento é aumenta a despedida uma mais em 10 por cento por aí vai que aí me fica mas só esse pacote aqui do iniciante né tal aí fica meio assim então profundo da força bolsa é esse já vê que é esses frascos de inteligência que dão vantagens pontuação a mais que a mas é temporário beleza é temporário bom se você acha que isso não é pequeno não tem problema é aqui tem mais alguns itens é vocês ficarem aqui embaixo em não conseguiu jogar é muita gente que está decepcionada outras pessoas não aqui o serviço prêmio de 7 dias né e que dá o prêmio aqui é que o serviço prêmio de 30 dias porque tem desconto que se você é prêmio você tem desconto a você tem um desconto aí no leilão você pode ativar algumas coisitas mas vai ser possível pegar esses pacotes por eluns olha aqui mostra o cash do game tá aqui ó tem esse g esse gzinho né o que tiver esse g aqui ó é só né grana entendeu é só grana jogar e aqui o que tem os elunos aqui você vai pensar que comprar de novo aquela coisa a estatua de pedra de ter para comprar npc também aí tem um megafone global talvez você ganhe uma missão outra é que tem uma poção de recuperação de energia do familiar a posição que recupera mano beleza esses negócio que é consumível beleza que é isso daqui não eu não vejo muito muita vantagem esse negócio aqui você né puxa tipo é um black desert você invoca o teu armazém onde você quiser esse daqui já é um teleporte mas tem que esses consumíveis é que eu acho que é dinheiro jogado fora né tá é que mais temos aqui é um ato de trésito hora pvp gt descoberta algumas coisas para voltar aqui aqui tem o frasco pra é aumenta xp em 30 por cento por 30 minutos esses negócios que aumenta xp cara é meio problemático diminuindo o seu mercado beleza aqui tem umas marcas né que é pra você poder captura ajuda ajuda você domar só que se você não domar se perdeu já era se ferrou é a parte dos trajes aqui eles a princípio não mostra se dão poder para o personagem ou não aqui tem o encaminho que o power ranger amarelo né aqui não não mostra gostaria de carregar mas não quero carregar nada aqui não mostra né se vai ter alguma coisa aí vai ter alguma coisa aí de bônus tá o pôr o vitorioso no ombro não mostra mas né complicado então assim a princípio eu vejo mais nesse lançamento um peito fest do que um peito in para isso na questão da loja desanima alguns alguns youtubers aí desanima alguns jogadores era desanima mesmo tá eu ainda não achei que é opção de aumentar xp do teu personagem mas sempre tem aqui ó o nível de familiar não se deram nenhum personagem aconselho mesmo que o xp do familiar obtido por dois minutos tem acesso daqui né veja por santuário coisas assim tem umas coisinhas aqui que agilizam né o pacote vip deu as regalias de vip como sempre a pessoa né é os pequenos bônus de vip agora eu vou ver sem tiver gravando é que eu tô gravando no vídeo então tá usando processador não sei se o jogo é baseado em processador ou não é a mais um a gente não ganhou é uma coisa que também é deveria ter mas não tem aqui tá aqui tá o inventário com as duas beguizinhas né aqui é o bag de sacola do talismã e tal aqui eles não liberaram a aqui os títulos dão coisas né quando você vai liberando aqui libera o título e né você pode acabar utilizando aqui ó o título é a chance de domarço é que eu não tenho esse título aqui não deram o título para quem participou do beta né se não me engano acho que é aqui mas enfim aqui ainda não melhoraram a questão de talentos que vai ter uma linha de talentos e o jogo está aí todo resetado beleza então acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês é espero que vocês tenham gostado a questão de a fps nossa cara câmera tá super rápido mano eu gosto de uma câmera rápida mas acho que não precisa tanto né o action por que eu fiz o personagem pequeno que é porque no meio da multidão que era muito difícil para colocar em você então fica a dica e também para personagens pequeninos no personagem anterior cara ele era um personagem super gigante cara agora olha o tamanho do personagem meu personagem inteiro dá o que uma coxa do um ser humano então fica a dica aí cara você quer personagens grandes já entre essas vão se se lascar né outra dica também cara os magos no pvp o pvp roubado ninguém vai consertar isso é um super 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 roubados magos e arqueiros são super roubados cara então é muito bizarro isso é que tá a velocidade da câmera tá muito rápido cara cara a sensibilidade do mouse para mim tá bom problema a melhorou bom galera é isso vou ficando por aqui se você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreva no canal talvez sábado e domingo tenha mais vídeo ou live stream mas eu gostaria de ter explicando falado para vocês aí referente a essa questão a essa questão aí tá o loja de cash assim tem ali o que eu posso tentar interpretar meio que um peito ruim é um peito ruim oculto assim sabe mas assim ela tá assim ela tá bom então é isso galera fiquem com deus é o próximo vídeo o live e ruim não vou jogar aqui você dá uma volta precisa dar uma olhada como o fps está cruel é todo mundo fundo no máximo aqui pega fogo vai ser bem assim quero pvp é que assim tá liso o fps está baixo é que eu tô gravando e tal mas assim vai ser a ciência clica no cara esse falou cara clica no cara esse falou cara corre tal e esse falou cara não vai ser literalmente assim o jogo não tem muito o que e não tem muito o que o que achar tá e o range ainda continua alto e tal e é isso aí em boa sorte para quem for jogar a gente se encontra no jogo ou não ou no servidor no primeiro ali que é o lorá né e é isso cara já fizeram guilda engraçado e depois de capturar os os monstrinhos para fazer alguma coisa ou não deixar para o final do jogo sei lá não precisa ficar voltando no jogo para completar tudo mas é isso e fui